Então nós precisamos ter conhecimento, ter entendimento. Então quando eu cheguei na igreja, meus amigos, eu via os crentes falar, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E eu perguntava, mas que verdade? Ninguém me respondia. Que verdade? Ninguém me respondia. E todo mundo via aquele papo, as coisas encobertas, ocultas, são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós. Eu falava, tá bom, quais são as coisas reveladas? Ninguém sabia me falar. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Isso me dava muita raiva, muita indignação. Porque eu queria saber a verdade, e ninguém me falava qual era. E assim, eu comecei a implorar para Deus, que eu queria conhecer a verdade, e que eu precisava da verdade. Então, uma certa ocasião, eu estava na emissora de rádio, onde eu apresentava os pastores daquela igreja. E eu apresentava um pastor que era médico. E ele não pôde ir naquela noite, fazer o programa. Ele fazia um dia por semana. E justo naquela noite, não poderia ir, porque ia fazer uma cirurgia. Aí eu chamei outro pastor da igreja, não posso ir. Chamei um presbítero, não posso ir. Chamei um diácono, não posso ir. Chamei um evangelista, não posso ir. Chamei um obreiro qualquer, não posso ir. Reclamei com uma direção. Ó, se vira aí, Araújo. E de fato, eu fui me virando. Comecei a chamar o Espírito Santo. E como eu chamei o Espírito Santo? Creio eu que eu fui batizado no Espírito Santo naquela noite. Porque eu chamava o Espírito Santo aquilo que eu tinha lido na palavra. O Espírito da verdade. Que o Pai vos enviará em meu nome. Ele nos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Eu fiquei impactado. Então, clamei, chorei, planteei nos pés do Altíssimo para que ele me desse o Espírito Santo. Naquele tempo, ainda não tinha CD. Então, eu fui lá numa sala daquela emissora de rádio. Comecei a procurar uma música. Para colocar na abertura do programa. E me xinhei um monte de LPs que tinha lá. Chamava Long Play LP. Doze faixas. E dentre eles, achei um LP que estava lá escrito O Espírito. E eu coloquei aquela música. E aquilo mexeu comigo demais, meu amigo. Mas mexeu. E eu amei aquilo de todo o meu coração. E eu criei que naquela noite eu fui batizado. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. Eu vi aquela canção e chorei muito. E o que eu pedi, eu não retirei das mãos do meu Senhor. E eu sei que muita gente pede, mas retira da mão do Senhor. Porque cada um quer dirigir a sua própria vida. Mas eu queria ser dirigido. Eu queria ser dominado plenamente. Eu queria ser governado plenamente. Então eu não tinha medo de cantar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. Então muita gente ama o Espírito Santo, sim. Muita gente ama. E muita gente até diz que tem o Espírito Santo. Mas sabe, meu amigo, pouca gente deixa ele dirigir o seu pensar. O seu sentir, o seu agir, o seu falar. Porque cada um quer pensar do seu jeito. Falar do seu jeito. Agir do seu jeito. Sentir do seu jeito. Principalmente os sentimentais, emocionais. Esses não querem o Espírito Santo. Para dirigir toda a sua vida. E eu queria, queria e continuo querendo. Porque eu precisava conhecer a verdade. Já que ninguém podia me dizer a verdade, eu precisava da verdade. Então eu caí lá em João 16. Em João 16, meus amigos. Diz assim. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que é devido. Olha como eu estou falando. Essas palavras me cheiram muito para o meu interior. E você vai me fechar o meu interior. Então eu vou te ver. Você acha como eu estou falando? A CIDADE NO BRASIL